Voltando aqui para encerrar o papo de banca a respeito dessa questão da eleição do prefeito da nossa cidade. Então, minha gente, se a gente não pensar nessa perspectiva de ligar a nossa cidade com as lutas nacionais que se avizenharão, nós vamos ter um prefeito tocho que vai estar prometendo tudo e não vai fazer nada porque não vai ter dinheiro. O dinheiro vai para os bancos, meus amigos e minha amigos. Então, é preciso a gente analisar bem o passado desse cidadão, que discursos ele tem feito ao longo da sua vida, ao longo da sua prática política, o que ele tem defendido nacionalmente, o que ele tem defendido no nosso Estado. Sem demagogia, tem uns que acham que defender os mais carentes e tal, isso vai sensibilizar a população pelo seu compromisso. Então, mas a prática do cidadão é que determina quem ele é. Por isso, essa candidatura à prefeitura, inclusive, se dá num momento de crise política no país e crise econômica. Então, os recursos serão minguados, bastante minguados, se essa situação se permanecer, se não se reverter esse quadro nacionalmente. Exemplo, se eles venderem a Petrobras e o pré-sal para as multinacionais, não vai ter dinheiro mesmo, meus amigos e minhas irmãs. Não vai ter um tostãozinho para a educação e para a saúde. Vai tudo para o lucro das multinacionais. Vai tudo para o lucro da Shell e da Teixaco. Se eles privatizaram o Banco do Brasil. E aí, o pequeno e médio produtor rural, como é que ele vai ter financiamento? Como é que as indústrias vão sobreviver se não vai ter dinheiro para a capital de giro? Se o comércio não vai conseguir vender, que não vai ter gente para comprar, vai ter gente desempregada. Paralelo a isso, não vai ter importe. As pessoas não vão conseguir pagar o IPTU, os serviços e tal. Então, a gente precisa ter uma análise concreta sobre isso. Eu, por exemplo, vejo que essa política que está querendo levar no Brasil, ela já foi tentada e não deu certo. Ela gerou crise, desemprego, privatizou quase tudo e deu no que deu. E esse pessoal tem a sua candidatura aqui no Rio de Janeiro, que é o pessoal do PSDB. Que, inclusive, se vocês analisarem bem, está lá o ex-presidente do Banco Central, que fala e tal. Foi o principal responsável, inclusive, pela crise daquele momento. Inclusive, é um homem ligado ao Jorge Soro, meus amigos. O maior especulador do mundo. O tal do Armínio Fraga. Está lá na campanha do PSDB. Está lá e se diz um homem de esquerda. Estou dando esse exemplo. O que vai fazer pela cidade. Mas ele vai ser aliado, o principal, da política destruidora do Estado Nacional. Destruidora do Brasil. Que arrocha o servidor público. Porque esse pessoal pensa assim. Eles acham que tem que enxugar a máquina. A máquina que você enxuta. Você enxuta significa o seguinte. Enxugar não investimento na saúde. Serviço público terceirizadíssimo. Não ter concurso público. Não ter investimento. E é enxugar a máquina. Na realidade, nós temos que ter mais máquina. Mais máquina. Mais investimento público para poder gerar emprego. As pessoas terem casas decentes para morar. Terem saneamento básico. Terem uma educação de qualidade. Professores bem pagos. Isso é investimento. Isso é investimento. Não é despesa. Eles são contra isso. São contra isso. Assumem o papel. De que a máquina está inchada. Tudo é conversa fiada. Tudo é conversinha de ir para a boi do ubi. Entendeu? E a gente já está gato escaldado nesse negócio. Então, meus amigos e minhas amigas. O Papo de Banca está levantando essa bola. Para a gente refletir sobre essa questão da eleição de prefeito. na cidade do Rio de Janeiro. Pense bem. Vote bem e vote certo. Vote para poder a gente ter um caminho de luta, de prosperidade. Pelo menos de luta. Em defesa da nossa cidade. Que precisa muito investimento. Muito investimento ainda. Na área da saúde. Principalmente que está numa situação difícil. Bastante difícil. Apesar dos investimentos que foram feitos. Mas é preciso fazer muito mais. E para isso vai precisar de um prefeito que esteja compromisso. De fazer muito mais. E de chamar a população a participar desse debate. Dessa discussão de forma organizada. Os trabalhadores. Os empresários. Aqui do nosso município. Para que possam participar. Deu a sua sugestão. Criando um grande conselho. Desenvolvimento econômico. Da nossa cidade. Onde possam participar todos os segmentos. Organizados da sociedade. Empresários. Trabalhadores. Mulheres. Homens. Que isso possa descer para baixo. E possa conversar com a população. E buscar as saídas. Que são necessárias. Para que a gente possa ter uma cidade melhor. Uma cidade que todos possam gostar. Porque o Rio de Janeiro não é só a zona sul. O Rio de Janeiro é a zona norte. Zona oeste. Zona da Leopoldina. É Pavuna. É Vigaro Geral. É Parada de Lucas. É Honório Gurgel. É Zona Sul também. É Barra da Tijuca. É Jacarepaguá. É Caxambi. É Meia. É Piedade. É Abolição. É Cascadura. É Jardim América. O Rio de Janeiro é tudo isso. É essa complexidade de gente que mora aqui. Que tem dezenas de problemas e carências a ser resolvidas. Em todos os livros que vocês imaginaram. Então o prefeito vai ter que estar sintonizado com a luta. E sintonizado pela nossa cidade. Pense bem. Reflita bem. As eleições estão chegando. E a gente precisa definir o nosso candidato a prefeito nessa cidade. Essa reflexão que eu estou fazendo mais profunda. Certamente que o meu partido tem o seu candidato. Que é o Pedro Paulo. Uns gostam, uns não gostam. Mas ele é o candidato do PMDB. Tem as minhas críticas com relação à política. Principalmente na área da saúde. Que eu sou contra essa coisa de OS. Eu acho que nós temos que ter concurso público. Para servidores. Para médicos, para enfermeiras. E pagarem bem a esse pessoal. Muito bem. Para que possa atrair, inclusive, mais médicos. Para a rede municipal. Não essa coisa de OS. Então tudo terceirizado. Que funcione aqui. Mas a sua grande parte não funciona. Então há divergência com relação a isso. Mas nós estamos aí. Estamos na luta. Meu nome é Ailton Matos. Sou candidato a vereador. Meu número é 15-0-12. Aqui da cidade de Rio de Janeiro. Papo de banca. Um abraço. Todos vocês. Meu muito obrigado. Deus abençoe a todos. E vamos à luta. Que a luta se segue. A vida se segue. Muito abraço. Muito obrigado.